Desinfecção de salas de aula, máscaras, códigos de saúde para entrada nos campos e testes de ácido nucleico. As autoridades chinesas deixaram claro que o país não vai baixar a guarda na prevenção contra a covid-19 e o início do ano letivo não será exceção. A Comissão Nacional de Saúde decretou uma série de protocolos que creches, escolas e centros de ensino superior devem cumprir rigorosamente para recomeçar as aulas presenciais para mais de 200 milhões de alunos do sistema educacional chinês. O guia também incentiva escolas a realizarem testes de ácido nucleico em professores e funcionários e os alunos devem levar desinfetantes e máscaras, apesar de elas só serem obrigatórias para quem residir em áreas classificadas como de médio ou alto risco. No momento, existem apenas quatro áreas de risco médio nas províncias de Cantão e Xinjiang e duas de alto risco em Xinjiang, onde alunos, professores e funcionários também precisarão ser testados sete dias antes da volta às aulas. Será necessário comprovar o bom estado de saúde por meio de códigos QRs gerados em aplicativos móveis. O sistema tem três categorias, verde, amarelo e vermelho, para avaliar o risco de uma pessoa estar infectada. O Ministério da Educação destacou que os alunos são responsáveis pelo cumprimento das obrigações na prevenção ao novo coronavírus.